Fala pessoal, beleza? Tô aqui pra comentar com vocês o cronograma do concurso da PRF. A PRF publicou um novo cronograma após o adiamento anterior, que todos vocês já estão sabendo, evidentemente, e publicou um novo cronograma. Se você quer conferir o cronograma na íntegra, vou deixar o link na descrição. Vou comentar aqui as principais etapas do início, aquilo que realmente nos interessa, e vou dar a minha opinião. Foi uma posição acertada, não foi? Vou dar uma opinião aqui, tentar ser o mais sincero possível, sem tentar julgar posições em sentido contrário. Mas antes, deixa eu destacar pra vocês aqui as informações mais importantes. Vamos pra tela. Eu coloquei aqui só algumas datas pra vocês entenderem. Perceba que no final de abril, mês que vem, serão divulgados os locais e horários das provas objetivas e discursivas. E a aplicação da prova, das provas na verdade, vai ocorrendo dia 9 de maio. Então tem aí abril inteiro pra passar e o início de maio. E aí depois vem a divulgação dos gabaritos, preliminares e definitivos, pra recurso e tudo mais. E depois o TAF tá pra iniciar o dia 19 e terminar o dia 20 de junho de 2021. Então tô aqui pra comentar se foi acertada ou não essa decisão da PRF. Galera, a gente sabe, né, quem tá vendo um histórico recente, que se dependesse da instituição, se dependesse da PRF ou dos seus diretores, a PRF não teria sido adiada. Eles queriam porque queriam a aplicação. A gente sabe que tem um fundo político, tem interesse político. muitos políticos gostam de participar da cerimônia de posse, dos novos policiais, e eles gostam que isso aconteça antes do período eleitoral, antes das eleições, e se ficar adiando muito, a cerimônia de posse vai ocorrer após as eleições de 2022, né? Então muita gente perde esse capital político. A gente sabe que o Brasil se move com a política. E a PRF não queria adiar de jeito nenhum. Tanto é que de todos os concursos, só a PF e a PRF adiaram as suas provas, já com datas marcadas de aplicação da prova. Minha opinião, eu acho que foi um grande equívoco. Vou explicar o porquê, tá? Então acesa até o final antes de você me xingar. E tô aqui, não estou desmerecendo opinião em sentido contrário. Todo mundo quer aplicação da prova. Aliás, é até importante ressalvar, eu acredito que tem boas chances de não ser adiado. Eu acredito nisso. Porque se a gente parar e pensar 5 de maio, tem um bom tempo ainda, pode ser que até lá tudo seja tranquilo, dê pra aplicar as provas com segurança, com tranquilidade. Só que eu acho precipitada porque se existe o mínimo de risco de novo adiamento, não deveria marcar uma nova data. E eu tô falando em relação aos concurseiros. Vou explicar, eu vou dar a minha opinião com base naquilo que eu tenho recebido dos meus alunos e como advogado. Porque assim, o Brasil, a gente sabe que toda máquina é movida com interesse político. Quero um exemplo rápido pra vocês entenderem. Olha o futebol, olha o futebol estadual. Tem estado que tá aplicando lockdown, tem estado que não tá, tem estado que tá aplicando um toque de recolher absurdo. Eu já vi alguns municípios que foram noticiados que se o cidadão sair e ele não justifica que ele trabalha algum serviço essencial, ele vai tomar na hora uma multa de R$1.200. Galera, isso é inconstitucional. Você tá privando o direito de viver do cidadão? Ah, mas em nome de uma coletividade? Balela! Isso tudo é pra fins arrecadatórios, é pra multar o cidadão de bem. Então a gente percebe absurdos e outros lugares mais liberais. Tanto é que São Paulo, muitos times aqui estão já agendando jogos do Campeonato Paulista em volta redonda no Rio de Janeiro. Então assim, é como se num lugar tem vírus, no outro não. Então perceba que tudo é questão política e isso vai gerar problema, tá? Porque se o jogo vai ser no Rio de Janeiro, quem vai arrecadar? Rio de Janeiro. O estado vai perder, então não vai ficar barato. Vocês vão começar a ver o cabo de guerra e provavelmente nos próximos dias. E com o concurso não é diferente. É claro que quem agenda a data da prova, agenda com a intenção de aplicar a prova. Mas o que é importante destacar é, não depende só da instituição. Porque se dependesse, como eu falei pra vocês, a PRF não teria adiado. Assim como a PF também não queria adiar. Outros concursos foram adiados. Mas vamos voltar, vamos voltar um pouquinho porque alguns podem pensar, pô Diego, mas só em maio? E o TAF só em junho? Não tem risco? Ah é, não tem? Vamos lembrar que no final do ano passado, muitos editais foram publicados. Então nós tivemos PC Pará, PC Rio Grande do Norte, PC Paraná, PF, PRF. Tivemos várias publicações de editais. Depois veio a Polícia Militar de São Paulo, já estava em andamento oficial, depois veio o soldado de segunda classe, enfim, DP em vários concursos publicados. E qual que era a expectativa? A expectativa era, ah, lá pra março, abril, já era. Acabou, acabou a pandemia, acabou tudo. Não vai ter mais nenhum risco, nem nada, porque ninguém contava com uma segunda onda. Queira você ou não, você pode pensar, ah Diego, não acredito, pra método balela, invenção, esse vírus não existe. Não interessa nesse ponto a sua opinião, interessa os números, porque é o adiamento dos concursos, vão se pautar pelos números oficiais. Se fosse só pela opinião de cidadão, a gente teria uma verdadeira bagunça jurídica no Brasil. Então a gente tem que levar em consideração, porque é esse número que tá orientando aí o adiamento de novas provas. Então vamos voltar. Naquela época, ninguém imaginava que teria essa segunda onda. O que aconteceu? A maioria dos concursos agendados pra março e outros poucos pra abril, todos tiveram que ser adiados. Por quê? Porque ninguém conseguia prever, não tinha nenhuma segurança, nenhum controle da situação. E aí você logo na primeira oportunidade já divulga datas pra maio? Pra junho? Então assim, eu acredito que essas provas serão aplicadas, mas eu acho que existe um risco, ainda que mínimo, de novo o adiamento. E se já existe esse risco, não deveria ser marcado. Eu vou dar exemplo dos meus alunos que tão me mandando vários e-mails, eles querem orientação jurídica, ficam me perguntando desesperadamente. O fato é, muitos alunos já reservaram hotel, compraram passagem aérea, enfim, toda aquela despesa de logística, de deslocamento até a data da prova. Adiou o concurso. O que eles fizeram? Muitos entraram em contato com a companhia aérea. Tem companhia aérea que não quer nem remarcar o voo, não quer devolver o dinheiro e se for devolver, ameaça aplicar uma multa superior à passagem. Ou seja, o que é ridículo, não faz o menor sentido. É claro que essas companhias aéreas estão, e os hotéis também que fizerem isso, estão ali violando o código de defesa do consumidor. Mas galera, na boa, de um advogado que trabalha há anos também nessa área, eles não querem nem saber. No Brasil, compensa você não cumprir a lei. Imagina uma companhia aérea que vendeu ali mil passagens, porque nós temos mais de 100 mil inscritos nesse concurso. Então vender mil passagens não é nada. Vendeu mil passagens. Dessas mil, ela não vai devolver dinheiro de ninguém. Vamos imaginar. Porque lá na frente é uma minoria que vai processar. E ela vai perder ali para uns 100 passageiros, vai ter que pagar, vai ter que indenizar em relação aos outros 900, compensou. Ela lucrou sem ter que prestar o serviço, sem ter gasto na prestação do serviço. Vocês entenderam? Por isso que no Brasil muitas empresas nem cumprem com os direitos porque elas esperam mesmo que você processe. Porque elas sabem que a maioria não vai processar. Aí vamos pegar o candidato que processa a companhia aérea. Entra com uma ação e tudo mais. Que pode levar um, dois, três anos até efetivamente receber o dinheiro correndo risco. Porque nós temos um judiciário hoje que está cada vez mais promovendo em segurança jurídica. Então correndo risco de ainda perder a ação. Mas vamos pegar ali a situação do sujeito que ganhou a ação. Quando é que ele vai receber esse dinheiro? Não vai ser agora. Então naturalmente ele vai ter que colocar a mão no bolso de novo se ele quiser marcar tudo de novo com essas novas datas. Aí vamos imaginar que teve um novo adiamento. Será que a maioria dos concurseiros terão grana? Terão dinheiro pra uma terceira data? Pra uma terceira prova? Quem sabe até uma quarta? Então assim eu creio que o mais importante pro concurseiro é ter edital publicado. Ter o edital publicado já é uma grande notícia. Mesmo que vá adiando porque aí você já sabe o que estudar e você vai ganhando tempo pra estudar. Então esse tipo de pressa só interessa a corporação e a cúpula política da corporação. Porque se existe risco de novo adiamento meu, não marca novas datas. Não vá marcar porque você tá colocando milhares de pessoas no risco porque aí pra instituição beleza, né? A prova tá lá intacta tá pronta já já alugou os lugares pra realização de provas não tem problema nem ficar marcando e desmarcando tudo da hora. Agora pro concurseiro isso é um terror. É melhor esperar a situação se tranquilizar tudo melhorar pra aí sim marcar. Eu até assisti alguns professores comentando essa situação alguns professores que querem marcar a prova e eles até distorceram alguns números. Eu não vou julgar a opinião do professor mas eu vi alguns professores falando o seguinte olha o Brasil é um dos países que mais vacina que tá com a situação mais controlada isso não é verdade isso não é verdade é importante falar o seguinte toda vez que nós vamos analisar o Brasil em qualquer ranking que seja isso é muito comum quando nós temos números distorcidos e desonestos toda vez que você for analisar os números do Brasil comprando contra os países você não pode analisar de forma absoluta porque o Brasil tem uma dimensão continental o Brasil é gigantesco como é que você vai comparar um Brasil com Israel com França com Espanha com Portugal que por vezes não chega nem perto do tamanho de São Paulo então não dá mas muita gente compara em números absolutos se você for comparar em números absolutos você vai achar que o Brasil tá sempre nos primeiros lugares seja pra coisa ruim ou pra coisa boa você tem que analisar proporcionalmente nós vivemos num país aqui não num reduto então o que acontece é o seguinte proporcionalmente o Brasil é um dos piores países o Brasil saiu atrasado em relação a vacinação o Brasil ele é um país muito corrupto então tudo é oportunidade pra tirar dinheiro muito burocrático tudo demora pra acontecer não tinha estrutura pra o que tá acontecendo no sistema de saúde a gente sabe que a corrupção drenou muito os nossos recursos então não tinha estrutura então assim tudo vai ser mais devagar nesse país isso é um fato não é só uma opinião vazia isso é um fato então tudo tem que ser feito com prudência pra você não correr novos riscos de adiamento tá bom? essa é a minha opinião quero saber a sua pode deixar nos comentários eu acredito que foi realmente precipitada a remarcação da prova mas sinceramente torço pra que não seja novamente adiado torço pra que abril tudo se tranquilize maio aplicação da prova sem problema nenhum junho taf e aí tudo se tranquilize daqui pra frente mas existe um mínimo de risco é importante a gente considerar beleza? se tiver novas informações eu volto pra trazer porque eu tenho certeza que alguém vai entrar com o mandato de segurança alguém vai judicializar essas novas dados alguém vai pode ter certeza que alguém vai tentar barrar isso aí então tendo novas informações eu volto pra trazer pra vocês beleza? galera grande abraço bom se dar a todos e até a próxima tchau tchau tchau